Nessa parceria incrível, Road Crew e Resenha do Rock, estamos aqui no Rock Rio, edição 2024, não é não, Daniel? Pela primeira vez, e não será pela última, e muito importante, já começamos esse episódio agora, o rolé que a gente vai dar aqui, bem alimentados, não é de rocks? Bem alimentados pra caramba, inclusive. O pessoal aqui comeu pão de queijo de bicho pra caramba, não é isso? É, eu acho que sim, pão de queijo, sanduichinhos, suquinho de uva, o negócio aqui tá ó, fermentando. Sanduiche de capim até, né? Eu quero ver o Daniel agora na tirolesa, cheio de pão de queijo na barriga. Mas isso vocês vão ver daqui a pouco, segura aí galera! E aí E aí E aí Vamos lá, do Summer Breeze. Que agora não é mais Summer Breeze, é bem de Azopenea pro Rock Rio. Perfeito! Você veio ver o que hoje, meu amigo? Na verdade, eu vivi o Sevenfold e um pouco de Evanescence. Não tá muito no meu perfil, mas tamo aí pra prestigiar. Ah tá, eu até estreiei agora, porque você do Summer Breeze pra ver Evanescence, não combina muito. Mas a Cripta, o Journey, o D-Pop, nada disso? Tá tudo dentro do pacote. Tá tudo incluído nesse dia aqui, na verdade, como eu moro perto, tamo aproveitando o fluxo. Então tá explicado, você sai do Rio pra ir pra São Paulo. Sim. E agora tá em casa. Sim, e ano que vem tô esperando o Camelot e o Sabaton. Tá vendo ó, tá um Band's Open Air em 2025, tá em Sabaton. Foram as duas últimas bandas anunciadas, então... Perfeito, tô na expectativa. Já tá valendo. Tô nome é mesmo? Rodrigo. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu, obrigado. Bom show, os caras. Muito obrigado. A gente se esbarra no Band's Open Air no que vem. Tamo junto, ano que vem tô lá, dois dias. Valeu. Valeu, um abraço, obrigado. Caralho, tu não vai no jogo não? Tampou no jogo, cara. Rock in Rio tá rolando no Rio de Janeiro. Tudo bem que eu sou Flamengo até morrer, mas hoje é dia de vir com a família pro Maracanã. Ao invés de ir pro Maracanã, vim pro Rock in Rio. Eu tava querendo ir pro Maracanã, tiveram me botar pra trabalhar aqui hoje, porra. Pô, eu tinha até ingresso, cara. Se eu soubesse, eu tinha trago pra você. Pô, tá vendo? Eu ia ter trocado, tu me dava credencial, tu dava ingresso aí, ó. Pois é, e vou fazer o jogo nessa camisa aí, é falsinho ou não? Não, duvido, cara. Tá maluco, isso aqui, ó. Aí não é falsinho não, os caras não compraram na Shopee não. Porra, eu até procurei na Shopee, mas porra é foda, Mengão, tem que ser original. Tem que ser original. E vocês vieram ver o que aí, preferência aí? A venda, gente. Eu vim ver o Paralamas, de verdade. Aí, ó, maneiro, ó. Ele é vende na veia. Fui em 2014 na Rio to the King Tour e, cara, minha banda favorita, não tem como. Pô, maneiro pra caralho. E o que vocês gostariam que tivesse vindo e que não veio? Linkin Park. É. Tudo bem, que eles não anunciaram a volta agora, mas Linkin Park. Tu curtiu? Porra, adorei, mano. Adorei. Bicho, vou te falar uma parada. Achei essa música nova aí a melhor música deles, achei boa pra caralho. Mano, muito, muito, absurdo, absurdo. E achei a mina foda, Emily. Caralho, eu não sei, porque a galera tá dando tanto hate, cara. Mano, melhor do que botar um cara que é uma cópia do Chester, o Balcon. Que nego é chato, né? Ó, nego é chato pra caralho. E a gente não pode falar palavrão. A gente, né, cara, com a mina vai ficar bem melhor. Pode falar palavrão aqui pro canal aqui. O canal da gente é foda-se total. Aí, show aí, porra. Aí sim, caralho. Seguinte, galera. Mais seis hoje, domingão? Seis é pra botar o cara pra casa de novo, né? Galera, valeu aí. Brigadaço. Dei, irmão, obrigado. Um abraço, bom show pra vocês. Primeira coisa, como é que é o seu nome? Yuri. Yuri, você? Anny. Anny. Eu quero fazer uma pergunta. Você sabe que com a Iron Maiden não toca esse ano, né? Eu sei. Então você tem que vir com a camisa do Iron Maiden e por que ano? É o que tinha, né? Ah, tá certo. Não, eu vou catar o meu. Eu não tinha do Avengers, então por isso que eu não... Ah, então eu ia perguntar isso. Você veio pra ver o Avengers Sevenfold? Só? Não. Eu também veio a Evanescence. Evanescence? Rapaz, é impressionante isso. A Evanescence e a Avengers Sevenfold. Journey não, de Purple não. Então, eu gosto, mas a minha intenção mesmo é ver o Avengers e o Evanescence. Tá vendo? Ó, ele gosta, mas nem tanto de Purple. Vocês ficaram massacrando a gente aí, porque tem gente... Eu adoro o de Purple, mas os dois colegas, o Claudio e o Jake também apresentam o canal, eles não gostam tanto. A gente foi massacrado pelos fãs cheetos. É o pessoal que cresce, fica velho e fica chato, né? É isso mesmo. Mas só vende, só a Evanescence, acabou? Não, eu vou assistir todos. Eu quero dar uma corridinha até o Sunset pra ver o Deep Purple, sim. Porque eu conheço algumas das mais famosas, né? Então, Perfect Strangers, Smoke on the Water e tal. Acho que é maneiro ouvir, ouvir. Então tá, então vamos cantar Smoke on the Water daqui, todo mundo junto. Ai, meu Deus. Smoke on the water and fire in the sky. Agora, tem o Johnny com o Don't Stop Believing também, vocês têm que cantar essa aí. Ai, meu Deus, a gente ganha o quê? Ganha um brinde. Ah, não sei, a gente não deram um brinde nem pra gente, cara. Imagina pra quem vem assim, pagou ingressos, a gente nem ingressos pagou, né? Me arrasou. Mas olha só, tem camisa da Venti Sevenfold lá, só custa 180 reais. Só? Só. Só isso tudo? Só. Só isso. Quem sabe. Você já pode já deixar o seu ruim como garantia. Não, beleza. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí. Desculpa aí qualquer coisa. De nada, meu Deus. Valeu? Obrigada, tá? Valeu, bom show pra vocês, viu? Obrigada. De todos nós. Valeu. Eu quero saber o que você quer assistir de black metal aqui com essa maquiagem linda que você tá. Obrigada. Eu tô muito ansiosa toda vez, gente, cara. Muito ansiosa e pro Evanescence também. Vai curtir, né? Muito. É a primeira vez aqui? E maneiro, você de onde? Eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Pô, vai ser maneiro. E o que você gostaria que tivesse vindo que não tá aí? Deftones. Deftones e Linkin Park também, é posto? Linkin Park, com certeza. Você curtiu black metal também, satânico, cruz invertida? Depende um pouquinho. Pô, tá muito maneiro. Obrigada. Gatona, curte pra caramba aí o show, que seja o primeiro de muitos aqui com a gente. Valeu? Valeu. Família, família, família. Pera aí, pera aí. Família Evanescence. Parar pra fazer um vídeo com vocês aqui. Pode? Pode. Pode? Tranquilo. Vamos lá. Então, antes de mais lá, vamos achar que a gente... Vai fazer muita pergunta? Não, é coisa rápida só. Então, a minha primeira pergunta. Vai lá. Qual é o seu nome? Júlia. Silvana. Gustavo. Fagner. Beleza. Vocês vieram ver que banda? Não, é porque a gente zoa mesmo. Mas só Evanescence, galera, porque eu tô vendo... Não, Júlia também. Júlia também. Ah! Paralamas. Paralamas, vocês já perderam o Barão. Paralamas não pode perder, porque é bem legal pra caramba. Mas que músico de Evanescence vocês querem ver? Querem ouvir e ver? Ah, não. Vocês estão todos fantasiados, todos uniformizados de Evanescence. A nossa pronúncia é bem ruim, né? É bem ruim. Ah, tá. Tem que tocar Bring Me To Life. Ah, tá vendo? Essa aí. Tá vendo? Então tá. Mas a Emily vai cantar Bring Me To Life. Se ela não cantar, realmente tem que vaiar o show. E Johnny? Johnny, você quer ver Johnny? Johnny, qual é você que você quer ver? Eu também não sei pronunciar, mas eu vou ver. Vamos cantar Don't Stop Believing, então? Você sabe, né? Vamos lá, então. Don't Stop Believing. É esse, então. Galera, bom show pra vocês. Obrigado aí, viu? Valeu. Valeu. Você deixou de ir pro Maracanã pra vir pro Rock in Rio? Pô, claro, com certeza. Tá achando que vai tomar mais seis aí, não quer? Não, assim, o Vascon vai ganhar dessa vez aí. 3 a 0 pro Vascon. E você veio ver hoje o que aí, meu amigo? Hoje eu vim ver a Evanescence. Vim com a família ou veio sozinho? Vim com a família. Pô, maneiro, legal. Porque por ela, tipo, eu iria pro Maracanã, na verdade, né? Assim, eu vim mais por causa delas aí. E vem cá, você que gostaria de ver que não tá aí? Qual banda que você quer sugerir pros caras? A gente tá aqui também agora na curadoria, entendeu? Eu sou um dos caras que vai decidir as bandas que vão tocar no próximo. Então você pode falar comigo aí, o que você quer ver? Cara, difícil de pensar agora de cabeça aí, mas, sei lá, não sei mesmo. De cabeça assim, na hora, é difícil. Faltou o Iron Maiden ainda não? O Iron Maiden é bom, é. E vem cá, bicho. Depois eu vou te encontrar de novo aí. Eu não vou nem te sacanear, não. Vamos ver, vamos ver. 3x0 hoje, ver ré de cabeça. Deixa os caras. Segura aqui, Pepe. Não, segura não. Fica com um monte de cerveja mesmo. Não tem problema nenhum, não. Eu fico com ela depois, não tem problema nenhum, não. Então vamos lá. Seu nome? Rafaela. Ronaldo. Jaqueline. Henrique. Henrique, Henrique. Quantos anos você tem, Henrique? 11. E de perna, o que aconteceu aí, meu amigo? Ah, eu quebrei o pé jogando bola. Tu sabe que com 11 anos de idade, quem joga futebol e se machuca é pereba, né? Você sabe disso, né? Você é que é um brasileiro de jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Então, para. Para com o futebol. Já parou. Mas uma só coisa legal. 11 anos, perna quebrada, tudo pelo rock and roll? Tudo. Você veio ver o que hoje aí? Ah, tudo que tiver por aí. Tudo que tiver? Então tá, vamos lá. Evanescence. Evanescence, pitch. Pitch, e você? Tem alguma coisa específica? De porco. De porco. Tá, isso aí é dos meus. Tô contigo, meu amigo. Tô contigo. E você, vamos lá. Você veio ver o quê? Falar a verdade? Pitch, não vou nem falar toda a verdade. Não, pode falar toda a verdade. Você veio ver o quê? Poço do Roto. Você veio ver o quê? Poço do Roto. No palco da favela. Bom, enfim. Tem gosto pra tudo, né? Mas eu amo Evanescence também, tá? Mas a gente é de família motociclista da roda. É, motoclube dos Flintstones. Tamo aqui representando a galera das duas rodas. E é isso aí. Beleza, então. Então, antes que eu tô representando, você vai ter que cantar a música do Evanescence agora. Evanescence? Ih, caralho. Ah, você disse que veio pra Evanescence. Vem, mananã, nananã, nananã, isso aí. Tá bom, tá legal, então. Valeu, galera. Bom show pra vocês aí. Obrigado, hein. Valeu. É, resenhando rock. Resenhando rock. Agora, se você mandasse cantar pitch, a gente representava. Hã? Acho que eu sigo no Instagram. Você segue no Instagram? Aí, ó. Segue a gente no Instagram, tá vendo? Sabe de rock. Se mandasse cantar pitch, a gente representava. Ah, então tá. Então volta tudo. Vamos lá. Vocês duas, você veio pra ver pitch também, não veio? Não, pitch. E não adianta nem me procurar em outros chimbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Até ele tava cantando aqui atrás. Quem não tem dedos de vidro, que atire a primeira pedra. E quem não tem dedos de vidro, que atire a primeira pedra. É possível. Valeu, galera. Fala, galera. Tô aqui com meus amigos. E aí, Marlon. Johnny. Duda. Os caras estão acompanhando aqui o Resenhando Rock direto, né não? Com certeza, adoro. Seguem o nosso canal direto, né? Sigo, claro. Super fã, né? Muito. Vocês vieram assistir o que aí? Nós gostamos mais de Evanescentes, que daí lembra a nossa época. E aí, ó. E aí, vai ser maneiro pra caramba. O que vocês gostariam que tivesse vindo no Rock in Rio e que não veio? E você? Pô, eu não sei, não lembro agora. Fala você. O que você queria aqui aí? Olha, eu queria muito, 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 com muita força. Sleep Knot. Esse aí é bom, hein? E você? Eu queria a Pink, porque quando ela veio, eu não vim. Porra, também queria ter vindo e não vim, cara. Eu vim no outro dia. E vocês estão chegando... É o primeiro Rock in Rio e qual é? Meu primeiro Rock in Rio, o primeiro do Marlon e o quinto do Duda. Então tu que é o chefe daqui da galera. Mais antigo, né? Galera, brigadão, grande show pra vocês aqui. E que vocês venham outras vezes também. Opa, 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 opa. Eu não posso deixar de botar nossos vídeos. Vamos lá. Essa oportunidade. A gente acabou de flagrar um pedido de casamento aqui no Rock in Rio. Como é seu nome? Christian. Daiane. Mostra de novo. Depois de 10 anos. Oh, olha só. Eu senti... Eu senti um tomo de reclamação depois de 10 anos. Aí eu vou ter que perguntar, por que você demorou tanto? Dá sem dinheiro. Ah, tá. Olha só, a minha esposa, ela levou 11 anos pra aceitar o meu pedido de casamento. A gente tá junto há 28, valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Assim, eu ia perguntar o que vocês vieram ver hoje aqui. Mas não precisa, né? É, tá na cabeça. Além do Avenida Sevenfold, vocês vieram ver mais alguma coisa? Você veio fazer mais alguma coisa além de pedir ela em casamento? Finalmente, rapaz. É, finalmente, cara. Finalmente. O principal era isso. O principal era isso. Mas a banda também veio junto, que a gente gosta pra caramba. Então, olha só. A gente conheceu já o Roqueirinho lá na infância e foi até hoje. Já comecei. Vocês estão namorando há 10 anos, mas já te conheciam antes? É, não, não. Eu tinha 16, ele tinha 17. Legal. Muito legal, realmente. Parabéns. Sério mesmo, parabéns. Obrigado. Foi um momento feliz de vocês. Só que agora a gente vai coroar com vocês dois cantando a música do Avenida Sevenfold. Ah, vamos. Ah, sabei, que é uma loucura. Não, vamos embora. Não tem problema nenhum, não. Eu também não canto nada. Ninguém canta nada. É mais diversão. O que vale a empolgação e registrar esse momento. Vamos lá. And this is time passes by. Regrets for the rest of my life. Mas você ficou... Não, eu queria apreciar. Eu queria apreciar isso. Bom, gente, parabéns. Deu muita felicidade pra vocês. Obrigado. Beleza? Tamo junto. Bom show, bom noivado e bom casamento. Obrigado. Valeu. Pode ser? Então, vamos lá. Pois é, vamos embora. E aí, galera? Vem você também. Não, não foge não. Ah, você pode? Posso tirar. Ah, então tá. Não, porque geralmente quem tá não... Fala que, ah, eu não posso porque eu tô participando, tô produzindo, não sei mais o que, não pode gravar. Pois é, meio loucura isso. Primeira coisa, vocês autorizam a imagem? Claro. Então tá, então vamos lá. Chega junto, mas junta mais aí, junta mais aí. Como é seu nome? Lohan. Patrick. Victor. Então tá, vamos lá. Vocês vieram ver o que hoje aqui? Cara, então, eu vim aqui no Palco Favela pra acompanhar ela e ver o show gestante daqui que vai acontecer mais tarde. E você, mas eu vou perguntar, vocês não têm nenhum interesse em rock and roll? Eu tenho. Ah, tá vendo? É isso que eu queria saber. Então tá, qual o seu interesse? Evanescence. Rapaz, é impressionante. Todo mundo que a gente entrevista, primeira banda que fala basicamente é o Evanescence. Então tá, você sabe cantar alguma coisa do Evanescence? Sim. Ah, então toca de lugar comigo aqui. Vamos lá. Não vai passar vergonha. Não vai passar vergonha não, vamos lá. Rapaz, muito bom isso. E vocês, gostam de alguma coisa? Incubus. Incubus. Mas sabe cantar alguma coisa do Incubus? O inglês não é comigo. Ah, tá beleza. Agora, galera, pergunta séria. O que vocês acham desse espaço, do espaço favela aqui no Rock in Rio? Foi incrível. Baneiro mesmo, né? Foi incrível. Agora, vocês sabem que esse espaço favela, pelo seu espaço democrático e trazer o som de periferia, não traz só isso também, traz obviamente histórias de vida. Vocês conhecem, por exemplo, a banda chamada Affront? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Pois é, é uma banda de trash death metal, coisa que eu acho que vocês não vão gostar. Com certeza. Olha só, eu tô achando muito legal isso. Mas é legal que eles tocaram aqui em 2020, quando é que foi o último, não foi? Em 2022. Em 2022. Em 2022. Então tá, mas qual é a história de vocês com esse espaço aqui? Com o espaço agora? Chega mais pra cá. Você também, não foge não, cara. Não foge não. Eu não mordo ali, é tranquilo também. Vamos lá. Então, eu vim pelo mesmo tempo que ele, pra ver ela, é que eles passam pra ver ela, né? Entendeu? É a mesma coisa, eu vim pra assistir ela, é a minha primeira vez, entendeu? Eu vim assistir ela. Você nunca viu no Rock in Rio a primeira vez? Não, não foi a primeira vez. O que você tá achando? Cara, a experiência é foda pra caramba, é muito foda. Tipo, todos os palcos, os estandes, tipo, não tem o que falar, entendeu? Bom, e você então? Você veio pra se apresentar. Isso. Tá, então qual é a dançarina? Qual é a dançarina? Qual a sua expectativa? Nossa, é minha primeira vez no Rock in Rio. Também. Você também tá vendo no Rock in Rio? Tá. Assistindo e trabalhando. Assistindo e trabalhando, então, além de ser uma conquista profissional, eu vou querer passar em cada estande, em cada show que eu puder assistir, acompanhar, porque é realmente muita cultura e vão ter vários shows diferentes e aí tem assistência internacional, nacional. Eu não sei se deu o horário, mas eu tô muito ansioso pra ver a Pitty também. Eu não sei qual é o horário da Pitty, mas vai tocar aqui do lado, o Supernova, aqui pertinho, então... A Pitty vai ser agora, o Supernova é onde? No Sunset. No Sunset, e o Sunset é longe, hein? Que hora é que você se apresenta aqui? Eu já dancei, quais tem? Já dançou? Às quatro horas. Ah, então tá pra você ver. Com certeza. De boa. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Onde é que as pessoas podem encontrar você e conhecer o seu trabalho? No meu Instagram, lorraine__victoria. Tá, mas lorraine com H e N e L? É, é diferente. Minha mãe capixou. Ah. L-O-H-A-Y-N-E. Lorraine__victoria. Beleza, então. Pessoal, obrigado. Valeu. Curtam, aproveitem o restante do Rock in Rio e bom show da Pitty. Corre lá que você pega. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado, hein? Acabou de acabar aqui o Journey e eu vou entrevistar dois fanboys, duas grupos do Journey. Don't stop believing. Os caras perderam a linha, mas galera, o show foi maneiro mesmo. Eu falei, eu falei no programa, ao vivo é outra parada, não falei? Ele falou e eu falei que ele ia meter esse caô que ia chegar no final e ia falar assim, mas eu falei que ao vivo a coisa muda. E aí mudou pra ele. Bom, mas ao vivo, gostou de três músicas, pelo menos. Gostei das três do final. Vocês acham aquele esquema que eu não gosto muito do Journey, mas as três músicas do final arrebentaram. Mas vocês que são fanzocas e grupos mesmo do Journey, falem como é que foi pra vocês. Ah, cara, foi a primeira vez que eu ouvi, então dá pra dizer que foi especial, apesar de alguns problemas, como a voz do Arnel, né? Ele tava nisso, tava sambando. Nitidamente ele tava reclamando que não tava ouvindo. A guitarra tava muito baixa. O show começou com todos os instrumentos muito baixos. O som baixo foi aumentando, teve um momento que a bateria tava muito mais alta que qualquer outra coisa, mas é o dia em Castro Novo, pode ser mais alta que qualquer outra coisa, que não tem problema nenhum. Bom, mas o show do Journey com a guitarra do Nilson Baixa é foda. Mas depois consertou, né? Mais ou menos, podia tá mais alta ainda. Podia, mas depois deu uma consertante. É, deu uma melhorada, vamos dizer que deu uma melhorada. Eu vou falar em pé na mão que eu tô falando ali tomar caju vasco, acho que deve tá um a zero o Flamengo. Deve, eu tava pensando em todo mundo pra acabar essa entrevista, vamos acabar daqui a pouquinho, mas eu só vou confessar uma coisa, eu vi uns olhinhos marejados aí, hein? De quem? Dele. Do geladinho. Do geladinho. Não, não. Aí eu vi, temos imagens. Temos imagens. Imagens pra rouborar isso, hein? Temos, temos imagens. Não, mas Don't Stop Believing foi emocionante. Aliás, a trinta final, Separate Ways, Worlds Apart. Don't Stop Believing Any Way You Wanted foi brincadeira. Matou, matou, matou. Acabou, acabou. Matou, galera. Então é isso, deixa eu ver como tem que tá o jogo do Flamengo. É, eu vou falar uma coisa só. Irmão, o Jim Castro Novo é sacanagem. Além de... Não, ele é demais. Além de tocar um absurdo, o cara ainda canta pra cacete, porque não tocaram Motherfather, não cantou Motherfather. Ainda bem. E aí? Tocou, ele cantou Lights, que foi do caralho, foi maneira pra cacete. Aliás, o show foi um Greatest Hits. Ponto. Showzaço. Showzaço do Johnny, cara. Agora, a gente que é velho, a gente vai dar uma sentadinha lá na sala de imprensa, botar o pé na bacia de água quente e daqui a pouco a gente volta. A gente não aguentou, viu? Esse cara aqui muito bem vestido e a gente disse, temos que entrevistar esse cara. Primeira vez nos Rock in Rio, cara? Não, mano, é a segunda. Eu vi aqui na edição de 22 quando teve o Guns N' Roses, o CPM, Offspring, Manoskin. Pô, então o cara já é cascudo. E tu é o pai dele? Não, não, ele é filho de amigo. Ah, Mariano. Esse é meu filho. E você é a primeira vez. E você é a primeira vez? É a primeira vez. Você tá curtindo? Tô. O que você queria ver aí, além das bandas que estão rolando aí? Além dessas bandas? Eu queria ver o Guns N' Roses. Guns N' Roses daqui a pouco volta, porque eles estavam antigos de casa, que foram fregueses. Esse aqui também. O quê? O Iron Maiden? Queria ver o Iron Maiden também? Uhum. Você que ensinou, educou o garoto firmeza, né? Graças a Deus, tá no caminho. Tá aprendendo guitarra. E vocês estão de onde? A gente é de São Paulo. Pô, maneiro. A gente vai em São Paulo agora no próximo ano, no Benders Open Air. Sambra Breeze, agora no Benders Open Air. Onde vai ser? Memorial da América Latina. Demorou. Vamos estar lá. Hoje, 3 e 4 de maio. De maio? De maio, do ano que vem, só metal. Estaremos lá. Com certeza. E você se encontrar com a gente, a gente vai entrevistar de novo. Vai show. Vai show, tá combinado. Você pode ter que perguntar os nomes de cada um que você não perguntou. É verdade. Essa parte aí eu vou deixar pra você, porque eu não posso trabalhar o tempo inteiro sozinho. Ah, tá certo. Vamos lá, seu nome é? Guilherme. Guilherme, primeira coisa. O Kiss nunca tocou no Rock Hill. Uma vergonha, né? Puta, não é. Sua vergonha? Os caras fizeram um show recente lá no... Acho que foi lá no Matthew Scar. Lá nos Estados Unidos. Foram duas noites, a banda acabou. Estão ativos, né? Não, a banda acabou. A banda acabou. Quer dizer, acabou até a segunda ordem. Acabou até a segunda ordem. Mas o Kiss tem a cara do Rock Hill e nunca tocou aqui. É uma vergonha, né? Não, baita decepção. Então, você é o seu nome? É, Daniel. Ih, Daniel. Chará. Valeu, Chará. Mas agora, além do Guns N' Roses, o que você veio curtir aqui hoje? Qual a banda que você mais queria ver hoje no Rock Hill? Eu queria ver mais o Avenida Sevenfold, só que o Journey eu gostei bastante. Ah, curtiu o Journey também? Curtiu. Showzaço, né? Os caras tem uma vibe antiga, traz uma vibe de nostalgia antiga. Pica nos 90. Bacana. Agora, vamos lá pro papai e tio, né? Papai tá felizasso com o filho aqui. Papai tá gastando dinheiro hoje com a galera. Tranquilo, feliz, emocionado de ver Journey, porque eu queria ver muito o Journey, cara. Queria ver muito e me emocionei com o show. Ah, papai, você não tem o seu nome, papai? É, Márcio. Márcio. Márcio Sobral. Então, além do Journey, o de Purple, você vai querer ver também? Lógico, já é a quinta. Então, nós estamos juntos nessa aí. É a quinta de Purple. É a Olimpia, Aramaçã, de Purple Diretto. Você viu sexta-feira em São Paulo, no Espaço do Pécio? Não, não, porque eu já tava aqui no Rio. Já tava em Penedo. Então, beleza. Rapaziada, bom fim de show, bom fim de Rock Hill pra vocês. Nos encontramos ano que vem no Pendes Open Air. Por favor. Em São Paulo. Beleza? Chará. Você também. Excelente gosto. Tá fechado. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Rock Hill, galera. Pois é, galera. A gente tá aqui no finzinho do show do Aven de Sevenfold. Aí parou aqui pra dar um panorama geral do que a gente viu, gostou e não gostou dos shows que a gente viu no Rock Hill. porque nós não assistimos, infelizmente, a nenhum show do Supernova. Eu vou deixar o Cláudio e o dia explicarem aqui que eles tomam a fé, enquanto com a minha cebolinha. O cara tá comendo cebola aqui, a gente que tá aguentando o bafo da cebola, olha aí. O dia inteiro, na verdade. O dia inteiro. Mas a questão é, não dava pra que nós estivéssemos nos três palcos que tinham shows que nós gostaríamos de ver. Então nós optamos por fazer as entrevistas e assistirmos aos shows que a gente queria realmente ver, que eram no palco Mundo e no palco Sunset. Então, o primeiro show que nós vimos, eu vou passar, que foi o do Barão Vermelho, pra o entusiasta do Barão Vermelho. Bom, quando a gente foi fazer o show do Barão, eu já tinha avisado que eu sou meio grupo do Barão Vermelho mesmo. Total. Sou fanboy, fico emocionado, eu sou daqueles que ficam com vontade até de chorar em algumas músicas lá. O tempo não para, eu tenho vontade de chorar a música inteira, na verdade, né? Mas cara, assim, pra mim é um showsaço. Acho que o Rodrigo Suricato, porra, a substituição é maravilhosa. Substituição não. Entrou no lugar do Frejá, que o Frejá optou por sair, seguir carreira solo, mas assim, eu acho que é um nome perfeito pra banda. Toca muita guitarra, apesar de ter um vocal que se assemelha ao Frejá, ele também tem a sua identidade, entendeu? Então assim, eu acho que é um encaixe perfeito, ficou legal pra caramba. A música nova que eles apresentaram, eu me abarrei também e pra mim, cara, foi um puta show. Eu vou fazer um adendo, já que você falou de O Tempo Não Para, que é uma coisa engraçada. Enquanto a gente tava vendo, parando, assistindo ao show, olhava pro lado pra pegar umas pessoas chegando no Rock in Rio, aqui no Parque Olímpico. Aí tinha uma galera, uns metaleiros cantando exatamente, chegando e cantando O Tempo Não Para. Isso é muito maneiro. De repente, pinta aí Banca de From Hell, Satan Ghost por fora, mas eu tava aqui cantando em alto e bom som. Que bom. O Tempo Não Para. E o show foi realmente legal, eu nunca tinha assistido ao Barão com essa formação, com esse cara, a voz foi realmente muito parecida com a do Frejá, mas foi um show legal com um monte de música, maneira pra caramba, que marcou, um monte de música que marcou a nossa juventude. A nossa juventude, eu não ia falar adolescência e infância, mas acho que a gente já tá um pouquinho pra cima, né? Aí depois do Barão teve... A gente viu um pouco do Paralamas, que também fez um show de hits, porque festival tem que ser um show de hits, foi um show bacana, um show correto, legal. E depois do Paralamas, nós passamos para... O Journey. Foi pro Journey, exatamente. que eu e o Daniel não perdemos tanto a linha assim, né? Não, é que não. Vocês conseguiram manter um pouquinho de compostura. Nós mantivemos a nossa compostura. O show do Journey foi marcado por alguns problemas técnicos, sobretudo a guitarra do Nilson tava muito baixa. O Arnel Pineda não tava se ouvindo determinadas faixas, o que fez... Faixas não, músicas, né? Faixas de CD. Em algumas músicas, então... Algumas músicas ele tava cantando um pouquinho pra trás da banda, até se acertar... Faithfully, exatamente. Até ele se acertar, às vezes demorou um pouquinho, mas depois que demorou também o show engrenou, porque também foi só hit. Só hit e... Tem um cara aqui, um fanboy, que eu vou passar pra ele, pra ele falar aqui o que ele gostou muito. É, o Arnel, até complementando aqui, ele tava com cara de cansado. Tá, no início, as duas primeiras músicas estavam muito caras. Você vê aqui, assim, que não era só um problema do in-ear dele, que aliás, engraçado, o in-ear dele tem uma bandeira nos Estados Unidos no ouvido e da bandeira das Filipinas no outro ouvido. É, não tava funcionando, ele pedia toda hora, falava, enfim, ele não tava se ouvindo, não tava ouvindo a banda, etc, mas ele também tava cansado, a voz dele tava cansada. Tanto que, pô, o Din Castro Novo cantando Lights foi... Tava melhor. Melhor do que o Arnel Pineda cantando o show inteiro. Aproveitando do fanboy, o Din Castro Novo, o Claudio tem suas reticências em relação a ele ter feito alguns leaks fora do comum, mas ele tava com a macaca, meu irmão, ele tava tocando, mas, cara, ele tocou uma barbaridade hoje, uma barbaridade. Melhor baterista da história do heavy metal, o baterista que mudou os parâmetros. É, mas é, do heavy metal, cara, ele mudou os parâmetros da bateria do heavy metal nos anos 80, basicamente isso, o que ele tocou hoje foi brincadeira. Aí, depois do Journey, é... Do Journey fomos para o... Tem o detalhe do Journey que, assim, a música não tem nem... Ah, é, é, pois é, né? Eu não sou fã do Journey, no programa eu falei, vou assistir o show, tenho certeza que no show vai ser melhor, porque, assim, ao vivo, assim, um dos grandes problemas do Journey pra mim, é o tipo de produção do disco, que fica muito fofinho, muito bonzinho, muito inofensivo, que, pô, quando você vai no ao vivo, de fato não é assim, os caras largam o dedo mesmo, entendeu? Ganha um peso, ganha uma dinâmica melhor, foi legal, é, mas, assim, pra mim, o grande momento mesmo foram as três últimas músicas que, poxa, foi, é, Separate Ways, Don't Soap Living, Any Will Wanted, pô, esse aí foi o ápice total, foi legal pra caramba, a gente deu nossa dançadinha junto, e foi maneiro pra caramba. O Claudio já vai começar a descer a lenha aqui no Incubus, que é aquele negócio, pra mim o Incubus, ele é tipo assim, não me ajuda nem me atrapalha, essa coisa assim, eu não acho ruim, cara, é um pouquinho de soço, mas, assim, quando eu olho eu acho até legal, mas é que não me empolga muito, de fato, não me empolga muito, mas eu também não acho ruim, eu acho o vocalista maneiro, acho que ele canta bem pra caramba. Você acha ele gato? Ele tava meio gato, né, sem camisa, que é assim, não tanto quanto você, quando a gente ficou hoje, mais cedo, mas de qualquer forma, porque depois a gente conversa, galera, tá, depois a gente conversa aí, eu explico pra vocês o que aconteceu aqui hoje. Coisa boa, né, Daniel? Não, não, não foi coisa boa, não foi nada bom. Mas assim, assisti o Incubus assim, não me empolgou, mas também não achei essa desgraça toda não. É, eu também não acho desgraça, eu só acho insoço, é uma banda insoço que não empolga, né, isso exatamente não empolga. E primeiro eles me mandaram... É, é, primeiro eles me mandaram uma cover do Portis Head, que foi bem legal, e tem a única música deles que eu gosto, que é a Drive, que acho que, se eu não me engano, foi a última do show, que é legal, mas assim, você tem alguma coisa pra falar do Incubus? Ou passamos para o, para o Evanescence? Muito chato. Muito chato também foi o show do Evanescence, que, putz grila, esse sim atrapalha. Esse é chato. Esse é muito chato, porque a Emily, ela pode cantar bem, mas assim, ela é muito chata, porque ela fica o tempo inteiro naquela sofrência. A música, assim, olha, o tempo inteiro ela tá lá com aquela cara de sofrimento, aquelas notas altas cantando lá em cima o tempo inteiro, não tem muita variação. Eu achei o show chatíssimo. É, pra mim o problema do Evanescence é esse aí. As composições nem são ruins, mas assim, ela canta a música de cabo a rabo, na mesma região, e todas as outras músicas ela também canta na mesma região. Então assim, é um show que não tem dinâmica, pra mim me incomoda, porque o tempo inteiro a voz dela lá em cima, no alto. Então assim, eu achei chato mesmo, e eu acho que também ela... É sofrência metálica. Você usou a palavra certa. É, dinâmica. Não tem. É, o palco tava maneiro, a arrumação do palco era legal. A iluminação. O Will Hunt. O Will Hunt é um puta baterista, pra quem não associou, ele gravou o Order of the Black do Black Label Society, fez a turnê com a banda do Zach Wild. Ele tocou no Dead Machine, antes do Dead Machine, botar o irmão do Mick Brown na banda. E ele é realmente um baita baterista, mas cara, mandorinha só, não faz ver não. O show foi chato, cansativo. Eu não curto as músicas, eu não sou fã de Evanescence, mas se ele tivesse apresentado um show, obviamente quem é fã curtiu, né? Sim, claro. Você tinha garotada, muita gente, vocês viram aí nas entrevistas, ou vão ver as entrevistas, muita gente veio pra ver Evanescence e o... Evanescence ou Evanescence e a Avenida Sevenfold. Mas o show foi chato, chato, porque ela cantando é sempre a mesma coisa, é, sabe? Não rola, não rola mesmo. E depois teve o Deep Purple. Depois eu falo do show, o que vocês viram, o que vocês querem falar brevemente? Claudio J do Deep Purple. Eu achei o show do Deep Purple um show assim... Vamos acompanhar um pouquinho mais pra dentro da fogueira, né? É, vamos, né? Vamos acompanhar um pouquinho mais. Deixa eu meter o pé, agora mete as mãos também. Eu achei o show do Deep Purple um pouco chato, como eu já imaginava que ia achar, porque os caras estão velhos, eu acho que o Guilherme já deu o que tinha que dar, achei o Pace, o Glover e o Don Airem bons, segurando a onda, o Simon McBride obviamente é novo, se ele não segurasse a onda, coitado dele, mas o Guilherme... Mas aí me pergunta, o que você achou do Simon McBride? Não, achei ele um ótimo guitarrista, achei ele um ótimo guitarrista que se integrou a banda, assim, muito bem e muito melhor do que o Steve Morse. Pra mim, ele era o guitarrista que o Deep Purple precisava ter já há muito tempo. Agora, eu acho o show meio cansado, cansativo, enfim, não é pra mim. É, e complementando isso aí, do papo da Santíssima Trindade, pra mim é Poison, Bon Jovi, Motley Crue, o que isso não conta, porque não é Santíssima Trindade, é Deus. Deus, isso aí. É outra parada, entendeu? Então é isso, mas assim, cara, porra, não é falta de respeito nem nada, eu já comprei um monte de discos do Deep Purple, já tinha ido ao show do Deep Purple nos anos 90 e tal, beleza, mas assim, quando eu vejo um show do Deep Purple, como eu vi hoje, eu vejo como é tão importante você deixar essa galera dar licença, porque tem uma galera do caralho chegando, sacou? E a gente fica se prendendo a essas velharias, me desculpa, mas cara, se prendendo a uma velharia que já deu, cara, já fez a sua parte, já deixou a sua marca, já fez a sua história, já pavimentou o caminho pra essa garotada, que já nem é garotada, pra essa bando de banda, como a própria Avengers Sevenfold, que você vê que sobe no palco com sangue nos olhos, com tudo explodindo, pegando fogo, com raiva, com vontade, com tesão do caralho. E eu não vejo mais isso nessas bandas, então assim, isso eu sinto falta. É, e já que você falou... Não, vai, 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 vai. Já que você falou do Avengers Sevenfold, você ainda quer falar alguma coisa do Deep Purple? Não, eu vou falar do Deep Purple. Então, eu vou amaciar agora. Vai amaciar? Vou amaciar. Na verdade, a gente falou isso aí por causa da quantidade de absurdos que a gente leu nos comentários do nosso vídeo especial sobre o Deep Purple, especial Rock in Rio, 40 anos, vídeo sobre o Deep Purple. Comentários esses, sim, desrespeitosos conosco. Exatamente, porque tem gente que acha que você gostar mais da MK3 ou da MK4 e não gostar do que da MK2 é desrespeitar a história da banda. Enfim, foram alguns argumentos completamente estúpidos e limítrofes. Mas agora eu vou falar a minha percepção do show. Eu vou fazer, como é que se diz, dar uma distorcida no que o Jay falou sobre abrir espaço. Porque, na verdade, eles abriram espaço. Quem está fechando Rock in Rio no palco principal é o Avenida Sevenfold. Eles tocaram no palco Sunset, no palco secundário. Mas a gente está falando isso de uma forma geral, né? Mas aí vem outro ponto para poder corroborar o que eu estou tentando falar. Tem público, e tinha um público muito jovem assistindo ao Deep Purple. Gente que nunca teve oportunidade de ver, estava ali vendo o Deep Purple pela primeira vez. Foi o melhor som do festival para mim. É isso, eu acho que o festival pegou nisso aí, cara. O som, no geral, não está me agradando. Eu tenho ouvido aí. O som do palco Mundo, o Journey começou baixo pra caramba. A Avenida Sevenfold começou baixíssimo também. Assim, não era. E era no palco Mundo, era o palco principal. Não estava legal realmente, não. O som do Ripopo no palco Sunset estava ótimo. O show começou. O microfone do Ian Gillan por duas vezes. Por dois microfones, na verdade, que ele tentou usar. Os microfones não rolaram, ele ficou realmente puto. Você viu que ele ficou puto. Só que a recepção da plateia foi tão legal que ele fez uma coisa, por exemplo, que eu não vi ele fazendo o Mons of Rock do ano passado. Ele sorria, ele estava nitidamente feliz com a reação da plateia. Tinha uma galera muito boa lá pra assistir. E viu um puta show. Eu achei um puta show. Como vocês falaram, o Roger Glover muito bem. O Ian Pace melhor do que eu esperava, cara. A Be On The Side, que é uma das duas músicas novas do novo álbum, o We Go On. Ele meteu dois músicos da música quase inteira. E ele não é de usar. A exceção do início de Fireball, que lá na década de 70 ele já metia. Ele colocou, estava muito bem. O Samuel McBride, como o Claudio falou, bem demais. Cara, e a versão de Wanda Blyman Christ foi linda, linda, assim. De emocionar com o Ian Gillan muito bem. O Ian Gillan chegou a dar uma extensão de voz ali que fez a galera inteira aplaudir. E ele sorrir de uma maneira que eu não costumo ver ele sorrir no palco. Eu achei um baita show. Já vi o Deep Purple várias vezes. Eu sei que daqui a pouco eu não vou ver mais. Vai ter um momento que realmente não vai dar. O Ian Gillan está com 79 anos de idade. O Pace, você vê que já teve isquemia. Enfim, derrame o isquemia, não estou lembrado agora. Cara, mas foi um baita show. Eu saí de lá feliz pra caramba. Ainda bem que vocês não estavam do meu lado. Porque eu perdi a linha. Em Black Knight eu perdi a linha. E só para dar o adendo final, o adendo 3, o adendo MMK3. Quando eu falo essas coisas de abrir a... Dá licença para a galera chegar, a galera que está vindo com mais energia. Isso não é das bandas, não. Sabe o que eu acho mais legal. Cara, queria eu ter a disposição que um cara desse tem. 70 e poucos anos está num palco tocando. Se eu com 50, estou cansadão de estar ali sentado na... Pois é. Eu cansadão de estar sentado ali na sala de imprensa. É assim, quando eu falo isso, dá licença para a galera chegar. É tipo, é na mente de vocês, sacou? Não ficar se prendendo eternamente às mesmas merdas. Se é que vocês me entendem sem querer ser grosseiro já sendo. Cara, o mundo é muito mais do que Black Sabbath, Guns N' Roses e Kiss e Led Zepp. Mas é muito mais. É muito mais. Inclusive, banda que está entrando na garagem hoje, pela primeira vez, daqui a pouco ela vai fazer umas coisas muito foda. E você tem que abrir a mente. Porque assim, a gente já cansou de ver. Própria vez de Sevenfold aqui no Rock in Rio da outra vez. Que o pessoal, não, é banda de garoto playboy. Não pode tocar. Black Veil Brides em São Paulo, quando tocou no mesmo dia do Motorhead, que ia tocar, se eu não me engano, no Monsters. Todo mundo foi contra. Porra, banda boa pra caramba. Os caras estão aí até hoje. Sabe? Isso é falta de respeito. Entendeu? Então, abre a tua mente. Olha pra frente. Sem esquecer o que tem pra trás. Mas olha pra frente. E não seja babaca. É isso aí. E aí... Pô, Adelso aí. Você quer ouvir de Purple? Beleza. Continua ouvindo de Purple. Continua ouvindo de Purple. Mas abra sua cabeça para as novas bandas. Porque tem muita coisa. O rock não parou. A música não parou no que nasceu nos anos 70. No caso do hip-hop, nos anos 60, né? Ou nos anos 70, ou nos anos 80. Muita coisa boa foi feita depois e continua sendo feita. Tem muita banda legal. E, aliás, é uma das nossas críticas também. É o próprio Rock Rio. Sabe? Que hoje tá aí um exemplo. Meu amigo, mas não venderam todos os ingressos mesmo. Assim, não esgotou mais em hipótese alguma. Eu nunca vi. Você viu o Rock Rio tão vazio como hoje? Tão fácil de andar? Não lembro. Meu amigo, pra atravessar do Palco Santos pro Palco Mundo e vir pra sala de imprensa, era um parto. Foi a maior tranquilidade saindo de Purple pra vir pro Palco Mundo, pra Avenida Sevenfold. Entendeu? Mas não esgotou mesmo. Mas é o quê? O Rock Rio poderia ter trabalhado isso na cabeça. A educação musical do público há muito tempo. Mas ficou apostando sempre em Metallica, Iron Maiden, Iron Maiden, Metallica, Metallica, Iron Maiden. Deu no que deu. Tá botando a Avenida Sevenfold pra fechar? Legal. Mas acho que demorou um pouco pra esse tipo de coisa acontecer. Demorou um pouco, mas a Avenida Sevenfold, quando entrou no palco, aqueceu a galera. Aqueceu a galera. Aqueceu bem. E assim, eu acho... Literalmente. Literalmente. Pois é. E demorou pra pegar. Mas é engraçado porque o Avenida Sevenfold sofre preconceito por parte de uma galera do rock e do metal, porque os caras eram novos, bonitinhos, tinham um visual diferente. Visual emo. Visual emo, que o pessoal chama. Mas um puta som. Os caras entraram, arregaçaram. Então a arregação ainda tá acabando ali a apresentação. Mas porra, um puta som. Com uma pressão forte pra caramba. E cara, e tem que ter mais bandas jovens, né? Porque a Avenida Sevenfold não tem a idade do Deep Purple, não tem quase 60 anos de palco, mas não é garoto. Mas tem que ter essas bandas intermediárias, vamos chamar assim, tocando mais e fechando mais noite. Ah, o Deep Purple que abra a noite, que fique mais ali, porque já fez muito o que, como você já falou, já fez muito pelo rock. Já pavimentou tudo. Já pavimentou tudo, fez o que tinha pra fazer, não vai adicionar tanto mais a história deles, e tem que deixar o espaço aberto pra essa garotada entrar e fazer um puta trabalho, que é o caso da Avenida Sevenfold, que você precisa abrir um pouco mais a sua cabeça e escutá-los sem o preconceito que vocês têm. Fazendo alguns adendos em relação ao Avenida Sevenfold, a galera do metal que curte tanto o lance virtuoso, os caras que tocam pra caramba... Meu amigo, eu não vou nem lembrar que o Mike Portnoy gravou um álbum com o Avenida Sevenfold e saiu em turnê com a banda. Passou pelo rock, passou pelo rock em rio. Pois é, você tem o Sinister Gates, que é um puta guitarrista, ó, esse barulho agora foi um fogo que a gente falou que aqueceu, aqueceu literalmente, é isso aí, do onde a gente tava, mas a gente sentiu o bafo, o bafo quente, o bafo quente do capeta. O Brooks Walkerman, que é um batera, cara, esse cara é uma estupidez tocando. Os dois sabem, pois é, o Sinister Gates é ótimo, cara, enfim, eu realmente não consigo entender, mas aí você vê o visual dos caras hoje, não é um visual diferente daquele antigamente, mas se você bota os caras, você vai olhar, porque legal é o corpo besuntado de tanguinha com a espada na mão, né? Porra, o cara não pode usar uma camisa rosa ou uma calça larga que, porra, entendeu? Enfim, sabe? Então, vai ser aí, quem fica com preconceito em relação à banda por causa do visual, não compra disco, vai comprar revista caras que é melhor. Se eu gostaria. Ou a Playgirl, também, né? Não, tudo certo, pra mim a gente já pode meter o pé, pegar o nosso shuttle. Porque eu vou fazer aqui uma curiosidade, vou enrolando aí com a tua obra aí, ó. Bom, então assim, uma coisa legal da experiência bem do Rock in Rio, que difere um pouco do Summer Breeze, é que aqui a impressão que eu fico, e assim, a gente conhece muito mais o Rock in Rio do que o Summer Breeze, é que o público é muito mais diversificado do que o Summer Breeze, que é um festival já de metal, e pra galera do metal muito mais nichado, então tem uma vibe diferente, né? Cara, uma e meia da manhã agora, é... Praticamente nós, né? Porque a gente tava quase junto, já era junto quase o tempo inteiro, 18.180 passos, 15 quilômetros e meio, queimamos 1.135 calorias. É por isso que a gente tá cansado para cacete. E a gente botou de calorias para dentro de volta também, né? Foi uma enormidade, é verdade. Só docinho, creminho, sopinha com cebolinha croquinha, cebola. Mas a gente merece. A gente mereceu, porque a gente tá aqui, fez esse trabalho para vocês, que vocês, ao assistirem, verão o quanto nós andamos para fazer isso para vocês, e acho que é isso, né? E especialmente para você que não é do Rio, que nunca veio no Rock in Rio, a gente espera que tenha mostrado um pouquinho do que é a experiência para vocês, e que vocês possam numa próxima edição, que a gente já tem certeza até que vai ser melhor do que essa, que você possa vir aqui, encontrar com a gente, enquanto isso não acontece, você já pode se inscrever no canal, que vai ter uma proximidade maior, seguir a gente no Instagram, ver a nossa campanha Pix e participar cada vez mais aí do canal. E é isso. E lembrando também que essa foi uma parceria do Resendo com a Road Crew, então não esqueça, compre a revista, siga a Road Crew também nas redes sociais, que é muito importante, é a única revista de metal, não é mais a minha única revista de rock, porque a Billboard voltou, mas é a única revista de música, porque a Billboard tem comportamento pra cacete também, mas é a única revista de rock da América Latina. Então, faça assinatura, compre a Vulso no site, siga nas redes sociais, porque o trabalho que é feito é muito importante. E nos vemos ano que vem, onde? Bangers Open Air. Exatamente. Mais uma parceria com a Road Crew.